Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, então, por que que eu estou a pé? Era pra inventar com o meu carro, e fui fazer uma coisa, só que cliquei uma vez aqui, e aí quando eu cliquei em spawnar, ele deu dois cliques, ou seja, o carro spawnou e voltou pra garagem, olha lá, agora eu tenho que esperar 5 fucking minutos, pra poder pegar o carro de novo, porra, tem que trocar meu mouse, tá foda, não consigo jogar nada, que ele tira, alguma coisa assim, ele dá dois cliques, dois cliques, sempre que estou atacando dois cliques, é foda, já era o mouse, já era o mouse, empresas, por favor, me dá um descontinho no mouse, eu quero o mouse, mas tá muito caro, mano, os mouse caros, não vou comprar aqueles baratinhos, senão vai quebrar rápido também, mano, mas os mouse bons, tá muito caro, mano, quero cupons, quero cupons, mas o seguinte, mano, é, tem uns caras ali, eu vou trocar, essa skin aqui, eu não lembro, no último vídeo eu tava com essa skin aqui, não, né, deixa eu ver, não, 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 acho que eu ia gravar, aí eu caí de servidor, tá certo, não, não tô, não tô, vamos ver se os caras vão me reconhecer, acho que não vai não, acho que eu não gravei com isso aqui não, tranquilão, deixa eu ver, ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô ô ô ô, ô, o cara achou que eu ia roubar ele, mano, olha as ideias, tio, só queria uma caroninha, pá, isso aqui é lá, calma, calma, ô irmão, ô ô ô, dá uma carona aí, dá uma carona aí, irmão, dá uma carona aí, mano, ô porra, aí sim, valeu, 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 nossa, isso aqui tá muito ruim, mano, cuidado, cuidado aí, cuidado aí, vai quebrar a porta, o cara tá estacionado, o cara levou, pô, eu preciso ir ali no local ali, mano, tem para a gente levar lá? da onde, tio? ali no local ali, mano, ali onde que tem um monte de carro, aí você vai virar à esquerda, tu é ali, tá ligado, ali onde que tem que ficar? ô tio, eu tava muito ruim, consegui, deveria digitar e colar a placa de cima do seu cabelo Ah, mano, é foda, mano, para de digitar, mano, porra, o servidor tem 200 pessoas, mano, mas eu acho que eu não suporto 200 pessoas, mano, ele quer que eu saia do carro? Tranquilo, tranquilo, não quer dar carona, valeu então, tio, porra, o cara me expulsou do carro dele, mano, isso é doido, viu lá, foi abrir as portas, tio, deixa eu ir na vendinha ali, mano, deixa eu ir na vendinha comprar umas paradas, então, o cara não quer dar carona, né, caralho, o cara me expulsou na lata, velho, aqui, uma vendinha, acho que eu tô sem comida já, velho, tem páscoa que eu não como, desde aquela vez aí, que te botava um monte de código, não tá, eu tava cheio daquilo, deixa eu botar, ah, última vez me falaram que a arma tava muito cara, porque eu tinha botado 10 aqui embaixo, né, velho, ah, então foi por isso, porra, depois eu vou dar uma olhada nas armas, então, de novo o valor, velho, então, o burro foi eu, calma, comprar 10 esse aqui, mais 10, aí eu venho aqui, comprar fantinha também, mais 10, coca-cola no meu povo, vou de pepsi, mais 20, eu vou pegar mais umas pizzas aqui, mano, um cara que come isso aqui tudo, mano, ele não fica nesse físico aqui não, tio, ó, vocês viram que eu cliquei, arrastei, já tomei dois, mano, mouse, mouse, ó, vou clicar e arrastar, esse aí não foi, ó, olha lá, já tomei um, só arrastei, ô, mousezinho, que desgrama, cara, ó, eu tomei um, que tinha 13,18, era 31, ó, comi dois, puta que pariu, mano, que mouse, mano, ô, irmão, irmão, você tem um carro aí não, irmão, um carro aí, um carro? Onde é que tá seu carro, irmão, dá um papo, ah, mano, não tá dando pra falar com os pessoal, mano, tá muito cheio, servidor aí não, parece que não suporta, velho, os caras não entendem que fala, é foda, fazer RPC não dá não, mano, tem que tá fluente aqui a voz dos caras, velho, fica até ruim pra vocês aí, entender, o cara vai comprar um carro, mano, se liga, tio, eu tô cheio de dinheiro aqui, eu posso comprar a loja, o cara vai comprar um carro, eu não consigo tirar meu carro ainda, deixa eu ver, ó, só porque eu falei, agora eu posso, quer ver, eu vou clicar, ele vai clicar duas vezes, você spawnou seu veículo, demorou, então eu vou rastrear, vou rastrear, ele tá ali, tá ali, tá ali, vambora lá, foi mal aí, irmão, hoje eu vou pegar meu carro ali mesmo, pá, deixa eu pegar meu, opa, passou um carrinho ali que é caro, hein, irmão, ô, eu não entendi no último vídeo o que o cara falou que ele ganhava muito dinheiro, mano, não era caixa eletrônica, ele falou outra coisa, eu não faço ideia do que ele falou, velho, o cara pegou, tipo, nossa, não tem como, aquele carro é 21 milhões, velho, 21 milhões, vai fazer muita coisa, mano, deixa eu guardar aqui, guardar não, né, rastrear aí, liga o carro, vambora, tem uns caras do motoclub, tá ali aquele motoclub que é aquela porra, daquela mina lá roubou meu moto, e falou pra aquele motoclub, aqueles, tem uns caras ali me chamando pra entrar no motoclub, velho, não sei se é aquele ou se tem outros motoclub, tá ligado, então vamos fazer o seguinte, é, onde é que fica aquele motoclub, deixa eu botar na minha cabeça aqui, é, pam, 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 lá, tá, já entendi, já entendi, é saindo da cidade, a gente vai pela direita, que é esse cara, tio, fala, irmão, quanto, quanto foi esse carro aí, esse carro, quanto foi, tem na loja lá, tio, dá uma olhada lá, mano, se você quiser eu vendo pra você, mano, agora, um milhão e meio, quer fazer um assalto aí, fazer assalto, tio, fazer assalto de que, que que você quer aqui assaltar, irmão, ah, não deve, não quer dar papo, então, tio, falou, tô achando que os caras não estão entendendo do que eu tô falando, mano, mas é foda, mano, eu tô falando normal pra vocês aqui, cuidado aí, cuidado aí que tem um cara de moto querendo assaltar todo mundo aí, hein, fica esperto aí, ele tá ali atrás, hein, fica esperto aí, já meti um caguetasso ali pros caras, hein, ah, tá, vou subir a ponte à esquerda aqui, a gente vai lá pro local, lá do motoclub, deixa eu ver se tem gente lá, pra gente conversar, vamos ver, mano, tá trancado meu carro, né, mano, que esses caras gostam de, tá, tá trancado, tá trancado de boa, tá, não vou pedir pra não dar nada ali, não, senão os caras vão querer me seguir, velho, vocês sabem como era esse, vamos seguir reto aqui, aqui acho que dá lá no local, velho, aqui dá no localzinho, dá uma, deixa nos comentários aqui que a gente pode tá fazendo, aqui, cara, porque eu já fiz tudo que dá pra fazer no servidor, mano, tipo, de diferente, tá ligado? Então, deixa aqui nos comentários o que que eu posso fazer pra semana que vem, cara, que eu não tenho ideia mais, mano, o cara botou um barra tonhão pra ganhar itens lá, tá ligado? Não sei nem se tá funcionando isso ainda, então deixa aí nos comentários que tipo de RP que a gente pode tá fazendo aqui, bem, morô? Será que esse negócio lá do motoclub vai ser bom? não sei, mano, cuidado aí, irmão, cuidado, é, velho, me perdi, eu não sei onde é que fica aquele negócio mais não, velho, caralho, não entrou na minha cabeça onde é que fica aquilo, velho, deixa eu ver no mapa aqui, mano, deixa eu ver se eu lembro, calma aí, eu tô aqui, tá, é, onde é que fica, cara, ele fica numa cidadezinha, tá ligado? Tipo, uma cidadezinha, mano, eu não sei, será que é onde tem um carinha, tá ligado? Será que é ali onde tem um carinha? pode ser ali, né, mano? Vamos ali? A gente tem um carinha pra lá, ó, com aquela direção lá, pode ser que seja lá, mano, eu não tô lembrado mesmo, deixa eu ver, nem é, nem é, quer ver? Ah, ó, pode ser, pode ser, não é, sei lá que é ou não é, velho, ô, irmão, tá ficando doido, porra, pois atropelado não sabe, idiota, acho que é por aqui sim, calma aí, acho que é por aqui, deixa eu ver se eu lembro, é, é por aqui sim, motoclub é aqui por algum lugar, mano, ó, a rua é muito parecida, ó, eu tô muito doido aqui que não é aqui, mano, meu Deus do céu, cadê, mano, cadê? Motoclub, cadê você? Calmei, calmei, cara, eu estou no lugar certo, mano, eu creio que seja aqui sim, quer ver aí, não é, mano, não é, não é aqui, não é aqui, mas tem um caixa eletrônica ali, mano, tem um caixa eletrônica ali, mas eu não tô com trampo de roubar caixa eletrônica, eu tô do traficante lá de maconha lá, velho, este que é o Fueda, é, não tá por aqui não, velho, deixa eu ver se eu consigo lembrar o caminho que eu fiz, calma aí, eu lembro que eu desci uma rua, tá ligado, eu lembro que eu desci uma rua, aí tinha um local sem saída, pá, só que aqui não tá, mano, ó, não é aqui, ali é a Munation, a Munation, ah, fala em Munation, vamos lá ver o preço das armas, calmei, vamos ver os preços reais das armas, né, mano, aquele dia, foi NA valor, sai do carro, deixa ligado mesmo que se dê, vende, venda de armas no leiteiro, fogueira, o cara meio que fica aguentando que ele tá vendendo arma, beleza, deixa eu ver aqui, aqui, mano, quase que eu clico em comprar sem querer, ahn, 10, ó, então desce, aí, carai, cadê, é, mas mesmo assim 48 mil, né, lógico, é só dividir por 10 aquele valor, hum, rapaz, faca, katana, só que inglês, agora sim, irmão, agora, agora se vinha, ó, toma, toma na face já, mano, tentar o errado aqui, toma na face, ó, tá, 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 eu acho que isso aqui nem legal não, né, comprei na loja, eu vou meter o Miguel, se ele tiver roubando, eu vou fazer a polícia, eu vi a polícia ali agora, mano, vaza, vaza, quer ver, cadê ele, cadê ele, cadê o mano, pô, tinha um cara correndo aqui, velho, eu vi, ah, ele correu pra lá, mano, olha lá, ah, a gente tá perto do leiteiro, tem um cara vendendo arma, tá ligado, eu vou falar que a polícia tá chegando ali, mano, vamos ver como é que vai ser a reação dele, tem um cara no leiteiro vendendo leite, tio, calma aí, vambora lá, vambora lá, não pode brigar, não pode meter bala ou nada aqui nesse lugar, né, agora fazer um trotezinho pode, já que a gente não tem o que fazer aqui, vou deixar vocês decidir isso, demorou, vocês decidem, deixa aí nos comentários, aí, mano, vocês aí tão vendendo arma, vocês tão vendendo arma aí, 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 irmão, ou, você que tá vendendo arma aí, carimbinhazinha malha, cadê, mano, os caras não respondem, tio, ou, vocês tão vendendo arma aí, mano, é você, irmão, é você, cheguei, 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 ó, o cara tá vendendo arma ali, mano, vamos ver, eu vou meter o louco nele, foda que ele tá digitando, né, mano, fala com a boca, tio, Fala com a boca, fala com a boca Fala com a boca, tio Tá vendendo a parada? Ah, mano, os caras não falam, velho Isso que dá raiva, mano Fala com a boca, irmão Fala com a boca, tio Tá vendendo o bagulho aí? Fala com a boca, mano O cara acabou de falar no microfone Não fala, velho Ah, meu Deus do céu, mano Quanto é que tá? Quanto é que tá a parada aí? Pode crer, pode crer Não, só pra te avisar que a polícia acabou de passar ali Ela vai voltar aqui agora, mano Então fica esperto aí, guarda essas porra aí, mano Guarda esse bagulho aqui, ela vai vir aqui agora, mano Eles falaram que em um minuto eles vão invadir aqui o leiteiro Pra verificar todo mundo, velho Pegar e vazar com essas armas aí, irmão Aviso o dado, tio, só te avisando Vamos ver, vamos ver É nóis, olha lá É, né, é, né Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai vazar? Ah, puxou a moto Pegou o carro, pá Olha lá, olha lá, olha lá Pegou a moto Caralho, o cara vai vazar, tio Olha lá, olha lá Ele vai vazar, mano Vou vazar também, porque eu tô com umas paradas aqui, mano O cara tá vazando, velho Ele tá tentando consertar a moto dele, mano Vê que eu desligar, deixa eu desligar, mano Ele vai vazar com a moto dali, mano Se liga Ah, caralho, o cara trancou, filho O cara trancou, trancou, fininho, mano Subiu na motinha e já era, mano O cara trancou Caiu no bait do bait Já deixa aquele likezinho Se você gostou do bait Foi um baitzinho Passou um trouxão ali Mano, eu não sei onde é que fica aquele local, mano Do motoclub Como que eu esqueci, cara? Você acha que consigo chegar aqueles caras ali na frente dele e se perguntar? Esqueci também de perguntar pros outros, né? A gente ficou com o motoclub Cara, os caras não param, mano Eu tô seguindo os caras Buzinando, ó Os caras não param Eles estão achando que eu vou roubar ele, mano Se liga É mais fácil os dois me pegar, velho Ó, os caras mataram lá no lugar onde pesca Ai, caralho Ah, eu vou lá no lugar onde pesca Alguém deve me dar informação É aqui perto A gente acabou de passar pro local onde pesca Alguém deve me dar informação Onde é que fica essa porcaria desse lugar, mano Tá doido Deixa meu carro aqui, né? Deixa aqui Deixa eu ver se tá trancado Destrancado Trancado Demorou Parou Ah, o cara lá O cara que eu meti o caô, mano Será que é o cara que eu meti o caô? Parou Aqui Eu ouvi barulho de tiro Será que foi aquele cara que meteu bala? Será que foi ele que meteu bala? Por isso que eu ouvi ele digitando no meio de lá Parou Olha só, Vi Olha isso, cara Parou O cara ia meter o louco em mim, mano Dá bem que eu vim pra cá, velho Ô, Irmandade, Irmandade Onde é que fica o local lá do motoclub, mano? Tem ideia? Onde é que fica o motoclub, mano? Ninguém sabe onde é que fica? Meu Deus, agora não dá pra sair daqui, mano Olha, irmão, para de ficar batendo aí, mano Para de ficar batendo aí, mano Não vendo carro não, irmão Tem cara de vender carro, irmão Pô As ideias, velho Vendo de carro Não dá pra entender nada O que esses caras falam, velho Isso que é foda, mano É, galera Tentei aqui Ninguém me fala onde é esse lugar Eu esqueci Meu Deus do céu, mano Que dinheiro, tio Que dinheiro Não tenho dinheiro não, irmão Que entrar em moto, irmão Que entrar em moto, tio Meu pai do céu, mano O cara Filha da mãe, tio O cara tá se aproveitando Vai, tio Vai Você nem me revistou ainda Isso aí Demorou, irmão Demorou Vai Demorou É o quê? É pra mim ir embora com a sua moto, é isso? Ou é, irmão Mas aí você tem que vir aqui, tio Quer que eu me entrar na garupa? É certinho Irmão O bagulho é ficar doido pro seu lado, irmão Tem os manos já em cima de você, já Fica esperto Vou te dar um papo Tem os caras de L já em cima de você, já, irmão Caramba Uma porcaria fazer RP com quem fica digitando, mano Que que é, irmão Dá o papo Ah, você tá doido do pé do meu carro, velho Que 20k, irmão Não tenho 20k, não, tio Você é doido? 20k Eu tenho 409 reais aqui, mano Ah, eu sei, mano Aquele carro lá foi tudo que eu tinha, velho Comprei o carro Agora o dinheiro que eu tenho pra botar gasolina Eu ia pro trampo agora Ah, mano Eu odeio esse tipo de RP Eu não vou ficar falando assim, velho Para o que, mano? Eu não tenho esse dinheiro, não, filho Mano, eu acho que o máximo pra roubar é 4 mil, hein Acho que ele tá na regra, mas vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer Acho que é 4 mil, máximo Ele tá pedindo 20k Que que é F, mano? Que que é F, tio? Meu Deus do céu, velho Mas meu celular pra que, irmão? Meu celular só tem meus contatos Meu dinheiro tá no banco Lá no banco, mano Aí tem que ir lá no gerente Pra gente checar, mano Você vai entrar lá armado? Lá no banco? Sim, tá lá no banco Minha conta bancária, irmão Minha conta bancária tá no banco Como ele já viu minhas costas Já viu minha frente Eu não posso sacar minha arma mais, mano Onde que eu vou tirar aquela arma? Que celular, irmão? Meu celular tá aqui, ó Quer meu celular? Tá aí, ó Tá aí, tá aberto meu celular, mano Pode pegar aí Acho que eu vou ter que passar os 20k Mas eu acho que o máximo é 4, hein, mano Acho que o máximo é 4 mil pra passar Mas tá de boa Meu irmão O máximo que eu posso conseguir aqui agora É 2 mil, velho Que é o limite do banco É 2 mil, velho 20 mil não tem como, não Caralho Eu vou ter que ficar esperando o cara digitar, mano Como é que faz R.P. assim, mano? Vou passar os 20k pro cara, mano Vai tomar no cu Vou ficar fazendo R.P. assim, não, mano Demorou, demorou Eu vou te matar, seu filho da mãe Você vai ver Passa sua identidade aí pra te mandar Passa sua identidade Ele vai passar 53, 3, 4 Quantinha? 2 mil 2 mil e 4 centos e 9 Que foi o que eu tinha falado, né? Aí, mano Vi aí, vi o dinheiro, mano Demorou, demorou Foi o cara que eu passei o toque Me roubou, você liga É, rumo que eu vou passar 20 mil, hein? Ah, espertão, cara 20 mil Nasci hoje não, tio 20 mil É, mano Fui tentar fazer o caô no cara O cara acabou me roubando ainda, hein, mano Porra Essa aí foi Foi foda O cara vai passar aqui por mim ainda, você liga Demorou, tiozão Demorou, mano Ele vai passar no meu carro Quer ver? Vai passar no meu carro Vai furar o meu pneu, ó Vai furar o pneu do meu carro Se liga Filha de uma Puta que pariu Furou o pneu do carro, mano Tem como falar com a polícia? Deixa eu ver Teclas Não tem, mano Não tem nem como chamar a polícia Essa porra, deixa eu ver A polícia foi aumentada Com o sistema de procurar Ah, que procurar médico, mano Meu Deus 190 procurar médico Não tem como chamar nem polícia, mano Ah, que SAMU, mano Ah, agora eu quero SAMU O cara furou Meteu o baulo no meu carro, aí Que desgrama que o cara fez com o meu carro Puta que pariu, velho É, guys É isso aí Vou meter o carro no cara O cara acabou me roubando ainda Porra Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like Valeu, falou e fui, velho Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma